Se você quer saber, a minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, eu penso mais na gente Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo nunca vi você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente, perdendo o sono Lembrando da gente, da gente Tá carente, o melhor remédio é me tirar da mente Se você quer saber, a minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, eu penso mais na gente Se você quer saber, a minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, eu penso mais na gente Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo nunca vi você Se quer voltar, vai ficar querendo Se quer voltar, vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente, perdendo o sono Lembrando da gente, da gente Tá carente, o melhor remédio é me tirar da mente Se você quer saber, a minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, eu penso mais na gente Se você quer saber, eu penso mais na gente Se você quer saber, a minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, eu penso mais na gente Se você quer saber, o melhor é seguir em frente É a pegada do Brasil Sim, sim Furacão